Ele amando qualquer recurso, ele ama e me deixava o mais seguro E toda vez que eu quero parar, ele aparece na minha terra Eu vou em qualquer corpo, eu já queria ter vestido, mas com ele eu chego lá Eu vou em qualquer corpo, eu já queria ter vestido, mas com ele eu levantei Eu vou em qualquer corpo, eu já queria ter vestido, mas com ele eu ainda Eu já queria ter vestido, mas com ele eu ainda Eu vou em qualquer corpo, eu já queria ter vestido, mas com ele eu já queria ter vestido Amém. 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 Amém.